Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Gautomecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4, BDA, o seu canal de camionetas, classe A, sim, o seu canal preferido, o seu canal número 1 Se você agarrar na orelha desse like, agora eu garanto que você vai ficar muito satisfeito Guerreiros, para combinar com a Hilux incrivelmente vermelha, nada melhor do que o boné vermelho da Águia Vai chegar os bonés da Águia, vai melhorar algumas coisas no acabamento E aí eu quero ver se vocês vão agarrar na orelha de comprar esses bonés, vamos ver, vamos ver Mas vamos lá que vocês querem ver a camionete, não é isso? Afinal de contas é incrivelmente vermelho, está com 340 mil E agora, teve aquela ocorrência das cruzetas, da cruzeta, agora bico, tem que revisar bico Vamos lá que vocês querem ver o porquê? Certamente que sim Então é isso, guerreiros, olha aí, 340 mil Vamos fazer uma descarbonização E olha quem está com o boné também, incrivelmente vermelho Ele mesmo Filho de Dona Salete Guerreiros, descarbonização, limpeza do tanque Revisar os 4 bicos, mandar para o teste, está precisando E a revisão de 340 mil, troca, olha e filtra agora Beleza? Então vocês que estão anotando as ocorrências de um Hilux de 10 em 10 mil Anota essa daí, agora a primeira mexida de bico Vamos aproveitar e vamos trocar o filtro pressurizado A gente descarbonizou essa caminhonete Acho que com 150, 170 mil, se eu não me engano Fizemos descarbonização dela Hoje, vamos fazer mais descarbonização, mais limpeza de bico Mais tudo E ela, quem lembra que ela fez uma lavagem completa Ligação recebida, gravação interrompida Vocês se lembram que ela fez uma lavagem completa? Acho que na revisão, tem umas duas revisões atrás Na de 320, se eu não me engano Muito bem, quem acompanha a caminhonete sabe dessa revisão que eu estou falando E vocês também se lembram que lá no começo Enquanto a caminhonete foi lançada Entrava muita poeira Pois então Após aquela lavagem Começou a entrar poeira na caminhonete Demais da conta Vocês já estão vendo lá dentro como é que está? Deixa eu mostrar para vocês Olha isso, guerreiros Olha isso Para ter uma noção Vou passar o dedo Olha lá Olha aí Olha o que é poeira dentro dela E essa poeira entrou Depois daquele serviço Olha lá Olha no banco aqui Aí qual que é a nossa suspeita, guerreiros O que a gente está imaginando aqui Que alguma borracha de vedação da cabine escapou naquela lavagem lá Se eu não me engano fizeram uma desmontagem nela Não sei exatamente a profundidade daquela lavagem Olha aí Está vendo isso aqui, guerreiros? Olha aqui Não, olha aqui no console aqui Olha só Então Vamos descobrir essa entrada de poeira aí, guerreiros Então a Hilux incrivelmente vermelha Teve três ocorrências Além do normal Da revisão dela de 10 mil Aquela cruzeta Mas no caso foi trocada já da uma marca Que foi pedida Vamos dar aquele confere na quilometragem, não é mesmo? Olha aí Trezentos e quarenta Trezentos e vinte e um Trezentos e quarenta mil Vamos Vamos ter essas três ocorrências seguidas aqui Quatro, né? Aquele vazamento da roda traseira Cruzeta Descarbonização Bico Bicos E agora essa entrada de poeira aí Vamos dar uma olhada embaixo dela Vamos descobrir aonde está sendo esse foco De entrada de poeira E esse problema, guerreiros Quando essa caminheta era nova Quando foi lançada Mas deu o que falar, hein? Olha lá Deu o que falar Ele comentou com a gente aqui Que até o fio de cabine Ficou tão 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 entupido Que ficou andando sem Até chegar para a revisão Não estava passando O ar no fio de cabine dela Então, guerreiros Olha que servição top Aqui na Hilux Incrivelmente vermelha Com trezentos e quarenta mil Que a gente vai falando assim Descarbonizou uma vez já Mas já está na hora De descarbonizar de novo, guerreiros Já está na hora De descarbonizar de novo E aí vamos aproveitar E fazer o protocolo Águia já no óleo No filtro Daquele talento Pastilha vai trocar também Beleza? Jogo de pastilha vai trocar Bieleta, né, China? Você falou Mas isso aí, né, guerreiros Bieleta Bieleta, suspensão Freio Essas coisas Não é uma ocorrência, né Isso aí até desgaste natural Da caminhonete Depois a gente vai tirar fora Eu vou mostrar para vocês A folga da Bieleta Então essa parte de freio Bieleta Essas coisas É desgaste natural Agora ocorrência fora Bico Netão Porque vai achando bico, Netão Fala nisso, guerreiros É, por falta de fumaça Falta de fumaça Tá fumaciando bastante E aí a gente Levamos Foi lá no Jocimar Feito do agnóstico ali Já olhou certinho E aí ele não tira lá Ele só faz o bico Então a gente vai tirar aqui Já descarboniza E já manda para ele Beleza? Show de bola? Muito bem Então desta maneira Reservatório não Reservatório não O alojamento do filtro Do filtro de alta pressão Filtro pressurizado Então aqui os parafusos Para serem lavados também Olha os parafusos aqui, guerreiros Como é que ele sai do carro Certo? Como é que ele sai da caminhonete E para quem não conhecia ainda Se eu não mostrei neste canal Olha aí Os bicos da Hilux nova Ou 16 de antes E como sempre o apresentador Mostra a peça Eu só fico sabendo Eu queria saber como é que ele sabe Que peça que eu estou falando Olha ele arrumando aí Para aparecer melhor no vídeo Olha só Como você sabia que era Essa peça que eu ia mostrar? Você estava aqui assim, né? Você está ligando Então, guerreiros Está aqui, ó Vamos mandar No Jocimar Nosso bombista, certo? Que é aquecido de bombista A ponta aí Mandar os quatro bicos Para calibrar Ou se for preciso Trocar as ponteiras Trocar o reparo Ele vai falar Se vai dar para trocar Reparo, ponteira Ou se vai ter que Trocar o bico Beleza? Beleza E aqui Ele mesmo O filtro pressurizado O alojamento Dele já está aqui pronto Lavo Limpinho, certo? Ó, já está aqui limpinho Mas pela cor do filtro Você imagina como é que estava Né? Aí, guerreiros Por isso que eu falo para vocês Esse filtro aqui O ideal seria tocar Com 80 mil km Mas o brabo Que você tem que fazer Descarbonização também, né? As peças Aí Certo, guerreiros Então vamos fazer o seguinte Vai o apresentador Vamos fazer o seguinte Vocês vão ver agora As peças ali A lavagem das peças Da tubagem ali A descarbonização, beleza? E os produtos da águia Agindo E vão me perguntar assim Né, tão Que produto que vocês usam? O produto que a gente usa é o... Eu faço um pouquinho mais A descarbonização, beleza? E vão ver o seguinte Eu faço um pouquinho mais Isso não éan era Eu faço um cara E você quer fazer o seguinte O que eu tenho a mandar Eis o Protocolo Águia. Após essa jornada que vocês presenciaram aí, os produtos sendo aplicados e agindo, é assim que as peças ficam, guerreiros. Após o nosso serviço de descarbonização, olha aí. Parece novo, né? Lembra que eu mostrei alguns parafusos ali? Olha eles aqui prontos para voltar para o caminhonete. Higienização total das peças, guerreiros. Higienização total das peças. Olha lá dentro. Vocês viram, né? Mete o produto ali nas peças. Rapaz, essa EGR aqui, ó. Esse trocador de calor da EGR aqui. Esse da Toyota, né? Porque a Toyota não, tá? Mas é o mais bagual de tropa, hein? Parece novo, né, guerreiros? Parece, netão, vocês trocaram as peças, netão. Não. Tudo foi descarbonizado e pronto para voltar ali para a caminhonete. Nota 10, né, guerreiros? Nota 10. Tem que ser assim. Então, guerreiros, como é que fica assim? Vocês viram, produto agindo, emprega, tira, coloca, lava duas vezes, três vezes. Vá agindo, trabalhando e fazendo. Beleza? Beleza. Olha quem apareceu aí. Apresentador de mídias. Então, guerreiros, é desse jeito aí que vai voltar agora para o veículo, né? Muito bem, senhoras e senhores, guerreiros e guerreiras deste canal. Olha aí. Raducos incrivelmente vermelha. E anote mais uma ocorrência dela. Necessidade de troca dos bicos. Sim. A gente mandou para o teste lá no nosso amigo Josimar. E ele teve que trocar os bicos. Certo? Eu vou mostrar para vocês aí o papel lá do que ele me mandou e o áudio dele. Eu vou colocar o papel na tela, certo? E o áudio ele explicando embaixo. Olha aí. E aí, Neto, beleza? Esses aí são os testes dos bicos injetores. Os últimos que estão verdes são os sensores. Os sensores estão ok. Mas a parte de injeção dos bicos estão estourados. Do jeito que está aí, é só outro jogo de bico injetor, correto? Beleza? Portanto, quatro bicos novos na Hilux, incrivelmente vermelha. Certo? Vamos lá, então. Anotou aí? Aí, guerreiros. A gente já desmontou os bicos lá, né? Está aqui eles aqui, guerreiros. Olha só. Made in Japan. 23,670,19,035. Quatro bicos injetor. E só hoje, só hoje eu vou falar o preço. Netão, fala o preço, fala o preço. Está aqui, uma nota da Toyota. Vocês estão vendo aí, né? Certo? E cada bico, 3.400,3.608. Total, geral, ficou... O total, guerreiros. Deixa eu mostrar para vocês. O preço normal seria 14.432. Aí, com desconto à vista que a gente foi lá e comprou, 12.989. 12.989. 13 mil reais nos quatro bicos da Hilux, modelo tubarão. Beleza? Vocês... Netão, fala os preços, Netão. Hoje eu vou falar que o cliente deixou aí a nota ali e falou, vou mostrar para vocês. Obviamente, eu dobrei aqui aonde tem os dados do cliente, né, guerreiros? Obviamente. Você quer ver os dados do cliente? Então, seguindo aí, guerreiros, a gente trocou os coxins, coxins, os calços de molejo já também. Você viu ali a bieleta trocada. E aqui estão os quatro bicos injetores da Hilux, incrivelmente vermelha. Netão, qual foi o sintoma, Netão? O sintoma foi fumaça. A caminete não perdeu força e não se deu luz no painel de injeção. E nada, só fumaça. E aí, guerreiros, olha que interessante, só fumaça. E uma outra coisa que a gente viu, o barulho, o cliente reclamou de vez em quando de um castanhado. Ele falou, de vez em quando um castanhado e tal. Aí, fizemos teste, trocamos uma ideia e falou, está na hora de trocar aquele tipo de utilizado, certo? E revisar os bicos. Mandou o bico para o teste, não passou no teste. Aí, guerreiros, entra aquilo que eu já expliquei para vocês diversas vezes. Vai colocar quatro bicos novos? Você não pode só chegar, tirar o bico e colocar novos, não. Você tem que descarbonizar o motor, limpar o tanque e o tanque já foi limpo e já está no lugar. Olha o tanque, limpo e no lugar, está vendo? Limpar o tanque e trocar todos os filtros. Nesse caso aqui, são dois filtros de combustível, o pressurizado e o refil. E claro, óleo do motor e filtro. Aí sim, você coloca quatro bicos novos. Aí, em alguns veículos, a solução é só descarbonizar em alguns veículos. Aí, ah, mas eu vou perder o sentido de descarbonização? Não. Porque se você descarbonizar, lavar o tanque e trocar óleo e filtro, e por acaso precisar trocar bico, você troca só os bicos. Que esse serviço acessório, esse serviço que é necessário fazer em conjunto com os bicos, já estaria pronto. Nesse caso aqui, estava tanto na hora de descarbonizar, como vocês viram aí, como deponente de bico com 340 mil quilômetros rodados. Beleza, guerreiros? Então é isso aí. A Railux incrivelmente vermelha e as suas ocorrências de labuta, uso militar soviético, se não pense, desumano, brutal. Agora que eu percebi, o menino chinês, filho de Dona Shalette, o menino mais chinês do mundo. Rapaz, tem gente que acha raiva quando eu fico falando essas coisas, tem uns caras que esperam quando eu falo essas coisas. Está com um boné vermelho para combinar com a Railux incrivelmente vermelha, guerreiros, olha só. Olha as peças descarbonizadas. Aquilo que o milionário fala, né? Onde está o protocolo águia, está aqui. Mas a gente vai lavar esse motor, maneira técnica, guerreiros. Vamos dar um talento nesse motor aqui para entregar o carro. Mas eu quero mostrar para vocês a montagem aqui do protocolo águia ali. Beleza? Acho que já mostrei o filtro pressurizado. Já lhe pôr o tanque, né? Porque eu vi lá o tanque limpo. Então é isso aí, guerreiros. Olha só. Railux incrivelmente vermelha, trocando bico. Revisão brutal de 340 mil quilômetros. 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 Revisão brutal de 440 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 mil quilômetros. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Lembra daquelas últimas caminhonetes que eu fiz o RTC aqui que tava verdinha a lavoura? Então, tá vendo que ela tá seca agora? Quem tá percebendo aí? Dá uma olhada. Ela está secando porque está chegando a hora de colher, guerreiros. Está chegando a hora de colher. Aí eu queria fazer uma pergunta aí pros agrônomos do canal. Como é que colhe milho verde pra fazer aqueles em conserva? Como é que colhe, hein? Porque o milho comercial pra tirar óleo, ração, essas coisas, tem que colher seco. E aqui tem um verdinho ainda, pequenininho. Tem que tá sequinho assim, ó, pra máquina passar. Como é que colhe o milho seco? Ou melhor, como é que colhe o milho verde pra fazer conserva, hein? Quem já pensou nisso aí? Pois então, é uma máquina especial? É um milho especial? Ou pega o milho seco mesmo e dá um ultra vapor nele? Enfim, não sei. Falem aí. E aqui nessa, nesse lado aqui, nessa plantação desse lado aqui, ó. Sempre tem macaco comendo milho ali num lugar ali. É um tipo de um viveiro de macaco ali na estrada ali. Mas outro dia nós vê isso. Então, esse RTC da Hilux é incrivelmente vermelha. Com 340 mil quilômetros rodados. Vamos fazer aqui agora, terminando. Estou voltando. Vocês viram o clipezinho do RTC? Estava indo contra o sol, né? Vocês viram que a iluminação ficou bem diferente. Agora eu estou a favor do sol. Então, está bem melhor a iluminação, né? Por isso que eu falo para vocês. A iluminação é muito importante no vídeo. Como vocês viram ali no Cunar Vinda, tem um caminhão de toro bem ali, ó. Caminhão de toro com defeito bem ali. Vamos reduzir a velocidade. Tem muito carro vindo lá para cá. Vamos cruzar aqui. Está vindo um caminhão. Entendeu? Deixa eu ver quem está mais perto. O caminhão está mais perto da toro. Então, eu vou parar aqui, ó. Está vendo? Que nem aquele outro cara daquela caminhonete lá. Ele pegou e... E eu estava mais perto e ele entrou junto. Quem está mais perto do caminhão, no caso, você deixa o cara vir primeiro, né? Porque esses caminhões estão bem mais perto, ó. Então, deixa eles virem, ó. Aí tem aquele carro branco ali que também está perto. Deixa ele passar. Agora eu vou com tudo. Vou com tudo até o fim, ó. Porque tem uns carros lá na frente, ó. Aí você vai. Beleza? Olha o caminhão de toro aí, ó. Olha o que é pau aí, meu amigo. Olha o que é pau aí em cima do caminhão. Então, vamos embora. Então, é isso, guerreiros. O caminhonete está tranquilo. O defeito que ela apresentou foi fumaça. Foi fumaça irregular. Fumaça irregular. Agora está funcionando perfeitamente. Show de bola. Nota 10, guerreiros. Então, é isso. Vamos chegar lá na oficina agora e encerrar. Então, vai anotando aí, guerreiros. As ocorrências da Hilux incrivelmente vermelha. Eu tenho certeza que tem alguém anotando. Com 340 mil bicos injetores. As unidades. As quatro unidades de bico injetor. Show de bola? E aí, gostaram? Valeu o preço dos bicos. Gostaram? Isso é chocado ou barato aí? Por volta de 13 mil reais os quatro bicos da Hilux. Está caro ou está barato? O que vocês me dizem? E esse bico aqui, olha, não está tendo que não seja original. Falei com um cara ontem e ele tinha, por 1.500 reais, recuperado. Recuperado você não coloca. Bico recuperado você não coloca. Não adianta. Eu nunca vi funcionar direito. Deu problema de bico, meu amigo? Se esforça um pouquinho. Vai lá na concessionária. Eles fazem até em 10 vezes no cartão. Um valor como esse. Vai lá e compra os bicos novos. Compre os quatro que você resolve o seu problema. Beleza? Então é isso aí. Vamos embora chegar lá na oficina agora. Guerreiros, vocês estão vendo? É barulho que vem de lá. É barulho que vem de cá. É barulho que vem daqui. Glória a Deus. Muito bem, guerreiros. Olha aí. Chegou. Muito bem, guerreiros. E aqui está pronta a Hilux incrivelmente vermelha. Temos uma lavada no motor. Agora acho que ficou lavado, né? Nota 10, não é isso? Vocês viram aí o RTC da Hilux incrivelmente vermelha. 340 mil. Guerreiros, eu estava vendo barulho aqui do motor e eu vou falar com o cliente já. Em breve. E bem breve mesmo. Vamos trocar essa corrente de comando desse motor aí. Trocar essa corrente de comando. Beleza, guerreiros? Vamos escutar a melodia? Está todo mundo ocupado aqui, rapaz. Como é que eu não vou fazer para escutar a melodia, hein? Olha aí. 340. 368. Vocês viram ali, ó. 340, 368. Está no trip. Vamos lá. Olha lá. 340, 368. Certo? Ah, e outra coisa. Vamos acertar o relógio, né? Vamos acertar o relógio. Não, mas eu vou fazer um shot. Você está acertando esse relógio para colocar no canal. Beleza? Vou fazer um shot. Já estivei. A gente está esse relógio, hein? Nota 10. Aqui, ó. Vamos ver. Olha o funcionamento. E como... E como... E como disse um inscrito, acho que foi na live. Ele falou. O... A melodia gravada sem microfone fica melhor. Vamos pegar a melodia da Rádio X3 Vermelha sem microfone. Vou ficar um celular bem perto dela ali e vamos gravar. Deixa eu achar alguém aqui, ó. Está vendo um barulho aqui, ó. O milionário está fazendo uma revisão light nessa Hilux aqui. E está comprando, abastecendo o óleo do biscuit nela. Não estou vendo ninguém aqui hoje, guerreiro. Cadê? Não estou vendo ninguém. Estou vendo uma mãozinha bem ali, ó. E quem será aquela mãozinha ali da sala de justiça? Enquanto isso, na sala de justiça. Vocês já viram? Olha ali. Ele mesmo. Quietinho aqui no cantinho. Está quietinho hoje? O que foi? Estou mexendo aqui, né? É isso, hein? Olha aí, guerreiros. O talento do mundo aí. O cardão da bandeirantinha. Olha aí. Vamos conferir agora a melodia. Vai lá. Vamos conferir agora. Sensacional, hein, guerreiros? Fala a verdade. Isso aqui é um animal selvagem, né? É o legítimo tiranossauro Rex. Guerreiros, comenta aí se a melodia gravada com o celular sem microfone ficou melhor. Eu acho que está ficando melhor. Eu penso que esse meu celular aqui, que é um Galaxy S22, tem aquela tecnologia de focar o microfone. Ele manda online, manda pelas ondas de rádio. Ele foca de onde vem o som. É por isso que a gente não está sentindo falta de microfone. Tem pessoas conversando aí a minha volta. Vê se vocês estão ouvindo a conversa que eles estão tendo ali atrás, ali por ali. Ou estão focando a minha voz. Tem um barulho no fundo. E vê se minha voz está mais nítida, está mais centralizada no áudio, beleza? Então é isso, guerreiros. Após essa melodia, o RTC e toda a jornada fazendo a revisão na Rádio Obscrivelmente Vermelha, encerramos mais um vídeo do BDA, o seu canal de caminhonetes Classe A. Como eu comentei durante o vídeo, estamos pensando em pedir a corrente de comando para ela para fazer a troca nessa próxima de 350 ou assim chegar a corrente. Beleza, guerreiros? Gostou desse conteúdo aí? Mas dá um like no vídeo. Pelo amor de Deus, dá um like. Dá um like. E se inscreve no canal. Vamos fechar 2022 com 100 mil inscritos. Show de bola? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho